Falar de bruxas é falar de magia, mas o que é magia e de onde ela vem? E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Fantastic Cursos 2019. E aproveitando que estamos aqui, esse vídeo está saindo no dia 1º de janeiro de 2019, aproveitando que é uma data cheia de simbolismos, para começar a falar, começar aqui no canal a série sobre as bruxas. Já fiz um vídeo anterior falando quais são os livros, quais vão ser as bases que eu vou usar para fazer essa série, e esse aqui é o primeiro vídeo de conteúdo. E vou começar explicando exatamente essa questão da magia. Qual é o conceito de magia, principalmente no contexto da Idade Média, que vai ser utilizado e que ficou extremamente vinculado à arte da bruxaria. Lembrando até mesmo aqui, que eu vou abordar um conceito que sempre foi sendo mutado e foi se alterando a partir de séculos, mas que se distingue principalmente por três elementos, que são de fato as três bases da cultura europeia. E fica aí, porque principalmente o terceiro, tem extrema ligação com práticas religiosas de hoje. E lá vamos nós! Uma coisa que tem que ser destacada desde o início aqui da série é que a magia é frequentemente entendida como algo que se desvia da norma, como uma coisa, uma força desviante em relação ao pensamento religioso e científico. A magia é operada por um conjunto de práticas variando da astrologia, alquimia, uso de encantamentos, amuletos, feitiçaria, manejo de ervas e de outras práticas também como a necromancia, baseada no princípio de que o mundo natural contém poderes escondidos, que os seres humanos podem se apropriar ou tomar emprestados com propósitos práticos, tanto para o bem quanto para o mal. O conceito de magia que se formou na Idade Média tem raízes na própria base, como já falei, da cultura europeia. E passa por três eixos. A primeira, a base clássica ligada ao mundo romano. A segunda, ligado à cultura nativa da Europa. Ou seja, estou falando aqui da tradição e crenças de povos celtas, germânicos, eslavos e cristãos. E terceiro, a interação desses dois primeiros itens com o cristianismo por meio de conflitos e assimilações. E que vieram afetar profundamente a religião cristã como conhecemos hoje. Começando pelo primeiro ponto, a gente já vai perceber que essa marginalização do conceito de bruxa e da própria questão de magia passa já diretamente ao próprio nome, a etimologia da palavra magia. Origem essa que se liga a Antiguidade ao mundo greco-romano e principalmente aqui na origem da palavra, no latim, magus. Que deriva de uma antiga palavra-peça para designar um sábio, um homem de conhecimento. E principalmente um homem possuidor do manejo da arte da astrologia. E também algumas formas de feitiçaria. Os magos tinham uma posição ambivalente dentro das suas sociedades. E a gente vai encontrar sua forma mais bem trabalhada na figura dos três reis magos. Que eram estrangeiros, pagãos, educados, provavelmente da peça, cuja prática da astrologia os levou diretamente ao lugar de nascimento de Jesus Cristo. O termo magus, então, basicamente se refere a um estrangeiro, entendido aqui, tanto de forma literal quanto figurativa, como alguém que vive nas fronteiras da sociedade normal e que tinha maestria do conhecimento secreto para fazer coisas como fazer previsões a partir das entrenhas de animais, fazer encantamentos, interpretar oráculos, fornecer amuletos de pedras mágicas ou feitas de partes de animais. Lembrando que esse respeito e também temor desse conhecimento e poder oculto já estava expresso lá na literatura clássica em autores como Plínio. O autor que viveu nos anos 23 a 79 da nossa era. E que pode ser encontrado no seu história natural. E que acabou migrando para a Idade Média através do cristianismo. O segundo elemento que forneceu a base para a construção dessa noção de magia e que foi decisiva na marginalização, principalmente do feminino, vinculando feminino e magia, a gente vai encontrar nas crenças e costumes dos povos celtas, germânicos e eslavos. Apesar dos poucos registros escritos referentes a esses povos e que sobreviveram principalmente por meio de escritores cristãos, a gente vai encontrar obras ligadas à tradição oral desses povos que nos ajudam a entender o lugar de práticas que depois se tornariam associadas, seriam entendidas como magia. Ou seja, a gente vai ver práticas e crenças animistas e politeístas. Incluindo entrar em contato com entidades espirituais do mundo natural, fazer encantamentos para causar, prevenir ou curar males, carregar amuletos para afastar entidades espirituais ou uso das runas, a adoração de lugares específicos ou árvores. Ou seja, práticas que iam ser classificadas como mágicas, portões cristãos, mas que dentro das suas próprias culturas, elas eram apenas parte da medicina natural ou da adoração religiosa. Ou seja, o que era uma prática natural para um celta, acabou se tornando magia aos olhares cristãos. Isso a gente vai ver principalmente em três obras que tinham permeadas dessas práticas, que são o épico irlandês Taimbo, o Aijê, o galês Mabinod e o islandês Eda, catalogado por Snorri Sturluson. Já o terceiro elemento na construção do conceito de magia, e que foi como cimento em relação às outras duas, foi o cristianismo. Cristianismo, que é uma religião monoteísta que tem um inerente preconceito contra práticas que se opunham à soberania de apenas um só Deus. Foi Santo Agostinho, um dos primeiros e principais pensadores católicos da Idade Média, que construiu essa visão da igreja em relação à magia. Santo Agostinho condena magia por completo, mas, ironicamente, ele também acreditava que esses poderes poderiam ser usados para bons propósitos em casos específicos. Nessa misturada de acomodação e conflito, a gente pode ver como o próprio cristianismo absorveu alguma dessas práticas. Práticas que, como eu falei, sobrevivem até os dias de hoje. Quer exemplo? A crença no poder de palavras para promover mudanças em indivíduos ou situações. Isso é algo que foi herdado do mundo, vamos chamar assim, do mundo pagão, e que hoje é visto na liturgia cristã, em momentos da Eucaristia e também em práticas do exorcismo. Uma outra manifestação disso é a crença entre poderes sobrenaturais de coisas materiais, como a devoção medieval a relíquias de santos, como ossos, mestres de cabelo, entre outras coisas, e que hoje sobrevivem, como por exemplo, em você batizar, em você abençoar elementos como crucifixos. Mas uma vez construído esse entendimento da magia, qual seria o principal veículo, por meio dessa magia, alcançar as bruxas? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, na figura do demônio. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo da série Bruxas, e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!